Fala pessoal, tudo bem? Martini aqui com vocês. Hoje eu vim aqui para trazer uma análise setorial para vocês, pessoal. Uma análise dos setores aí do mercado, né? Bom, primeiro eu queria falar o que são os índices setoriais aí, né? Para introduzi-los a vocês, principalmente aqueles que não têm conhecimento em relação aos índices setoriais. Mas, basicamente, os índices setoriais são índices de ações organizados pela própria B3, né? Que reúnem empresas de um mesmo segmento da economia. Então, ou seja, o índice de setor financeiro, por exemplo, que é esse aqui, o IFNC, o IFinanceiro, né? O índice que reúne as ações do setor financeiro. Ele vai abrigar aí as ações das principais empresas do setor, né? Então, bancos, seguradoras, financeiras, entre outras aí, né? Então, esse é um índice financeiro só apenas como a título de exemplo aí, né? Bom, dessa forma, pessoal, com esses índices setoriais, né? Eles oferecem uma visão segmentada de cada setor para nós, né? Então, nós conseguimos avaliar aí se determinado setor está mais forte ou mais fraco em relação ao mercado naquele momento. Então, eles ajudam a gente a monitorar aí, muitas vezes, o setor em que a ação está inserida, né? Por exemplo, né? Se um setor está mal economicamente, ou ele está sendo mais afetado, a gente consegue identificar através dessa análise setorial. Bom, pessoal, por que eu trouxe isso nesse momento, né? Porque a gente está vivendo um momento delicado da economia e aí seria interessante a gente olhar, fazer uma análise setorial e tentar identificar qual setor talvez esteja mais forte, qual setor esteja mais fraco. E aí, eu estou na tela aqui com quatro setores, mas basicamente nós temos aí os mais, são sete os setores relevantes, eu vou trazer um a um, né? Mas só para exemplificar o que eu estou dizendo, né? Você percebe aqui, ó, que o setor de energia elétrica, dentro da análise técnica, né? Ele já fez aqui uma possível reversão de tendência, né? Então, ele já fez aqui, mesmo que num gráfico, num tempo gráfico menor, ele já tem aquele pivô de alta, aquele 1, 2, 3 para cima, né? Rompendo aqui essa faixa de resistência e, diferentemente dos outros setores, ó, você vai perceber o índice de setor financeiro está travado no topo. Então, enquanto o índice de setor elétrico aqui em cima, ele já fez 1, 2, 3 para cima, né? O índice financeiro ainda travado de consumo, testando o topo também. E olha aqui como o setor imobiliário nem testou o topo, né? Então, dentro dessa análise, né? O que nós percebemos? Nós percebemos que o índice do setor elétrico, ele está mais forte, né? Perante aos outros setores. E se justifica, né, até pelo fato do índice, desculpa, pelo setor elétrico, ele ser realmente mais defensivo, né? Tanto o índice, tanto o setor elétrico quanto o setor de saneamento, que eu vou mostrar ali, na verdade vai englobar a utilidade pública, né? Então, a gente percebe que eles são setores mais defensivos e acabam saindo na frente nesses momentos, né? De crise, porque por eles serem mais defensivos, o investidor acaba correndo por uma certa proteção. Então, aqui, né, por hora, nós já vamos perceber que o setor imobiliário, ele está atrasado em relação aos demais. Mas vamos lá, pessoal, vamos trazer aqui, então, ó, uma análise do setor financeiro, né? Então, o setor financeiro, basicamente, está tentando fazer aqui um, dois, três para cima, mas está barrando aqui, assim como, olha como ele, o setor financeiro, ele é muito parecido com o gráfico do Ibovespa, né? Com o gráfico do Ibovespa. Vou colocar o Ibovespa aqui na tela, do lado, né? Vou tirar essas linhas vermelhas aqui, que são de estudos. E olha como eles são muito próximos, até, né, se eu traçar aqui um canal como eu tenho traçado aqui no Ibovespa, né, do lado direito aqui, olha como existe uma semelhança, até por eles terem uma correlação muito grande, né? Então, você tem aí, praticamente, o setor financeiro bem parecido com o gráfico do Ibovespa. Então, o setor financeiro tentando se desvencilhar dessa resistência aqui, né, no caso do índice aqui, 8,800, né? Quem sabe, ganhando força aqui, passa, né, rompendo essa região de resistência, o setor passa a ganhar força. E aí, quero acreditar que poderia também ajudar aqui na evolução do Ibovespa aqui do lado, né? O setor de consumo, ele também faz um teste de topo aqui, né, e esbarra numa região de resistência, também, né, tentando uma evolução a partir de uma reversão, quem sabe, fazendo a 1, 2, 3 pra cima. Vamos tirar o zoom, né, e colocar num gráfico mensal aqui, ó, principalmente, você vai perceber como o setor financeiro já esbarrou aqui numa região de suporte do gráfico mensal, e agora tenta ganhar alguma força em relação a isso, né? Vamos ver o setor de consumo aqui pro lado, como ele tá no gráfico mensal. Vou apagar. Tá mais limpo. Olha como ele também fez um movimento em V aqui, esbarra numa região de suporte aqui. E aí, ao passo que o setor elétrico se encontra aqui... Eu vou traçar uma linha de tendência de alta aqui, ó. Olha como ele veio testar uma linha de tendência de alta. Ele tem aqui até um pouco de espaço, né, ele só não poderia perder essa linha de tendência de alta. Mas o setor elétrico, então, ele testa aqui uma LTA de alta, tá vendo? Aí sente essa LTA de alta e passa a reagir a partir daí. E já tem no gráfico diário, quem sabe, 1, 2, 3 pra cima armado, né? Vamos ver se já concluiu essa projeção aqui. Talvez já tenha concluído 100% da projeção. Né, o índice de consumo. Vamos pro índice de utilidade pública aqui, ó. Vamos perceber aqui do lado direito, ó. Olha como o índice de utilidade pública, ele também já fez 1, 2, 3 pra cima, ó. E também está mais forte do que os demais setores, né? E fica faltando daí o Industrial, né? Que é o INDX, né? O Industrial também aqui testando uma região de resistência, querendo romper uma região de resistência. Então, baseado nesse gráfico aqui, a gente vai perceber que quais são os índices, os dois índices mais fortes nesse momento, né? Utilidade pública e energia elétrica. E o mais fraco? O mais fraco acaba sendo o setor imobiliário. Então, eu digo isso, né? Porque a gente pode estar vendo aqui na próxima semana, quem sabe, Se porventura ocorrer, né? Nós temos duas possibilidades aqui, né? O rompimento desses 80 mil pontos, rumo lá aos 85 mil pontos, ou o mercado sentindo aqui e trabalhando abaixo dos 77 mil pontos, podendo voltar para 69 mil pontos, né? E aí, o setor elétrico, o setor imobiliário, ele tem aqui um espaço para testar o topo ainda, né? E ao passo que demais setores já podem até estar rompendo ou já romperam, né? Então, eu queria mostrar quais setores estão um pouco mais fortes e quais setores estão um pouco mais fracos. E a gente vê, sim, ativos do setor... Essa ordem aqui. Essa ordem aqui é de um simulador, tá, pessoal? Que eu usei aqui na sala online e acabou ficando aqui. A gente percebe, então, que Cirela aqui, né? Quem sabe, se ganhar essas médias aritméticas, pode ganhar um pouco de força aqui junto com o setor imobiliário. A gente tem Exetec também aqui do lado, né? Você vai ter do setor também JHSF3, é um ativo que está tentando se armar aqui, ó. Então, eu percebo que o setor imobiliário talvez esteja querendo armar uma alta aí. Se o mercado resolvesse sair para cima, né? Poderia ser um dos setores aí que ganharia... que pudesse tirar o atraso em relação aos demais aí no mercado, né? Então, eu vou olhar para o setor imobiliário e ao passo que com um setor que está mais forte, a gente tem que olhar para o setor de energia também. Então, você vai ter ômega aqui, ó. Que é um setor que é um ativo bonito, né? Que já está numa consolidaçãozinha querendo passar para cima das médias. Você tem aqui Neoenergia. É um ativo também que a média já está querendo ficar por baixo, né? Querendo ganhar força. Então, tem alguns ativos aí que me chamam a atenção. E eu queria passar, então, como eu estou avaliando o mercado nesse momento e passar essa análise setorial para vocês. Beleza, pessoal? Eu espero que eu contribua aí com o estudo de vocês. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários aí. Martini sentiu uma dúvida nisso ou naquilo. Não deixem de dar sugestões aí nos comentários também. Espero que tenha ajudado aí tanto para a semana quanto para os investimentos. E qualquer coisa, eu estou na sala de análise com vocês ali. Beleza, pessoal? Um abração a todos e uma excelente semana aí. E aí 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 Obrigado.